É uma honra que o nosso primeiro evento, dentro de Portas, aqui na nossa segunda temporada de programação, seja o início desta grande iniciativa que tem sido um sucesso e que decorre desde 2018. Ao longo das diferentes sessões deste ciclo de conferências, nós trouxemos à cidade um conjunto de pensadores de diferentes áreas de conhecimento. O público sempre aceitou os desafios e participou ativamente nestes momentos de tertúlia e debate. Em 2018, nós decidimos trazer um conjunto de sessões com um tema central, o ambiente. Sendo que hoje temos o privilégio de ter aqui connosco o Dr. José Zafnantes, o embaixador da iniciativa Lisboa Capital Verde Europeia 2020. Nós temos o privilégio de estarmos associados a esta iniciativa com o nosso ciclo de conferências e por essa razão não poderíamos começar de melhor forma. Por isso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar cá presente connosco e tenho a certeza que vai ser uma sessão brilhante. Um defensor acérrimo das causas ambientais, mas também um defensor acérrimo do uso de chapéu. Por isso, estamos de facto duplamente satisfeitos por estar cá. O Dr. José Zafnantes, como sabem, é vereador da Câmara Municipal de Lisboa desde 2005. É atualmente responsável pelos pelouros do ambiente, estrutura verde, clima e energia, tendo a seu cargo a definição da Estratégia Energética ou Ambiental de Lisboa e de adaptação às alterações climáticas. Ao nível energético, a Estratégia Municipal assenta no compromisso do uso mais eficiente da energia em edifícios, em equipamentos e veículos municipais e na promoção de fontes de energia mais sustentáveis como a energia solar. Mas também na consolidação das áreas verdes e parques hortícolas da cidade, através do desenvolvimento de um sistema integrado de corredores verdes. Outro dos eixos centrais da sua atuação é a promoção do uso da bicicleta em meio urbano. É ainda responsável pela política municipal da eficiência hídrica, que inclui a promoção de medidas de redução de consumo, mas também um ambicioso e inovador plano para a reutilização de águas residuais tratadas. No entanto, antes de ser vereador, como advogado, José Sá Fernandes destacou-se na defesa da causa pública, sobretudo pelo património ambiental. Foi distinguido como Prémio Nacional do Ambiente, Fernando Pereira, em 2003-2004, pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. E em 2012 recebeu, da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, o Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta. É um grande orgulho estar aqui em São João da Madeira numa conferência sobre o ambiente presencial. Eu ontem recebi uma péssima notícia, vocês vão perceber depois na apresentação, como cada notícia destas dói, mas a gente tem que fazer os possíveis e os impossíveis para termos uma atitude para estas adversidades, porque Bruxelas tinha dois grandes acontecimentos em Lisboa, mais dois, e que desmarcaram ontem. E isso é péssimo, porque eram pequenas conferências, perfeitamente adaptáveis, como podemos estar a ver aqui, com a segurança e com o distanciamento. Portanto, nós podemos trabalhar e ter conferências presenciais, que também podem ter streaming e outras maneiras digitais, mas é uma pena que não haja estas presenças. E ainda por cima, entre países, porque isso traz alguma economia. Há uns hotéis que se marcam, por mais pequenos que sejam, há algumas refeições que são usufruídas nos concelhos. Portanto, eu acho que isto é muito bom que aconteça e dou-vos parabéns por terem feito uma conferência presencial. É uma grande honra para mim estar aqui a participar. Esta conversa, vamos assim dizer, tem aqui três propósitos, como foram pedidos. Um, porque se insere no âmbito de pensar o futuro, ligado ao ambiente, e ao mesmo tempo, aproveitando de Lisboa ser capital verde europeia 2020, falar também um pouco disso. E, portanto, juntando estas três coisas, Lisboa, capital verde europeia, ambiente e pensar o futuro, é isso que eu pretendo conversar convosco e espero que esteja... Não vai ser brilhante, mas espero que, pelo menos, sirva o propósito para que o fique convidado. Lisboa ganhou o prémio capital verde europeia, não europeu. É o maior prémio europeu do ambiente, mas não ganhámos por sermos os melhores. E, se quero deixar logo claro desde o princípio, ganhámos, porque isto é analisado por peritos internacionais, as únicas cidades que ganharam isto, também convém dizer, capitais foram as do costume, Copenhague, Estocolmo, o ano passado Oslo e Lubuliana. E, para o ano, já ganhou uma pequena cidade do norte da Finlândia, para perceber que foi a primeira capital do sul da Europa que ganhou um prémio destes, que, repito, não percebemos propriamente os melhores do mundo, porque não somos nem da Europa sequer, mas porque evoluímos muito nos parâmetros todos ambientais nos últimos anos. E isso é que foi muito valorizado pelos peritos internacionais, porque evoluímos em todos os parâmetros, em alguns um pouco, noutros muito e noutros muitíssimo. E, portanto, foi o valorizar o trabalho feito nos últimos anos que nos atribuíram o prémio, que é, de facto, o maior prémio ambiental europeu. Foi porque evoluímos. Aliás, o evoluir foi depois o modo que escolhemos para este ano de capital verde europeia, como também compreenderão desde já, teve, a partir de março, enfim, as suas vicissitudes. Eu vou começar por um filme por onde isto tudo começou, a nossa apresentação em Murchalos. Não, não é você ainda. Você é eu ainda. Mas talvez você possa ouvir meus pensamentos. Você está com medo? Claro que você está. Você não sabe, o que é isso? O que é a terra? Água? 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 Talvez você possa ver isso através de meus sonhos. Você deve ter visto os outros. Tão diferentes. Tão diferentes. Formas, tamanhos, e os iguais. Os olhos, a forma que eles olham para você. E para as coisas. Olha, estamos criando uma cidade aqui. Connected with people, trees, animals, technology, sky, and earth. Son, you have your own lungs now. Breathe for the first time. It's quiet. Good for you to hear and to be heard. You will walk and explore. And expand my joy. You will play, travel, eat, learn, work, share. 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 Recycle. Innovate. And then one day, your own seeds will too grow with love. We no longer separate city from nature. You can go now, anywhere. You are part of everything. You are the city, my son. We called you Lisboa. O que é o nome do dependedor? Foi com essa esperança que nós apresentámos a nossa candidatura. Foi uma candidatura muito credível, com números absolutamente científicos e exatos de como estávamos e de como evoluímos. e foi por essa credibilidade e, de facto, pelo que o evoluímos, que foi dado o prémio. E tínhamos uma programação absolutamente de esperança nacional, não baseada no umbigo de Lisboa, mas no país, somos um país muito pequeno para não mostrarmos o melhor que temos, quer a nível das universidades, quer a nível das cidades, quer a nível dos projetos que temos em Portugal. E começámos muito bem, de facto, nós começámos com as caretas do costume, mas que são precisas nestes momentos, o secretário-geral da ONU, o comissário europeu Timerman, o comissário do Ambiente, o senhor Presidente da República, o primeiro-ministro, o Ministro do Ambiente, eu com o chapéu aqui de São Leão da Madeira, não sei se reparou, senhor presidente, com o chapéu de São Leão da Madeira, e ao meu lado está o Presidente de Oslo, que foi a capital europeia anterior, e o Presidente da Câmara, obviamente, e começámos, portanto, cheio de esperança, de grande programação, e que, no fundo, conseguíssemos fazer um ano em cheio, ligado ao ambiente, e principalmente à esperança e às alterações climáticas. E começámos logo com plantar 20 mil árvores num dia. Foi um momento de grande envolvimento da população de Lisboa, novos, velhos, não se pode dizer velhos agora, idosos, mas enfim, toda a gente a plantar árvores, 20 mil árvores num dia foi, algumas, claro, que hoje percebemos que não sobreviveram, mas é normal numa plantação, mas foi um grande momento de envolvimento, e também de grande esperança de conseguirmos essa coisa. Até porque, muitas vezes, um bom exemplo é melhor que um sermão. E, portanto, sentimos naquele dia que era um bom exemplo e era melhor que mil discursos e conversas. E tínhamos tudo para receber as pessoas, tínhamos a nossa sala para pequenas conversas, tínhamos preparado uma série de debates. As questões do ambiente, elas vão percebendo até depois pelo resto da apresentação, há uma coisa que a minha formação anterior a ser vereadora, e que continua a ser formada em direito, era advogado, e há uma frase que sempre me entusiasmou na minha atuação, que era, que é uma frase que não sei de quem é o autor, mas a melhor maneira de fazer justiça é dar o argumento à outra parte. Porque se não dermos o argumento à outra parte, não conseguimos perceber, não conseguimos fazer justiça, ou saber quem tem razão. Isso acontece em todas as áreas, incluindo no ambiente. Nós discutimos, ouvimos hoje várias discussões com posições diferentes, mesmo sobre o ambiente, e portanto nós devemos dar sempre o argumento à outra parte para depois decidirmos e as pessoas formarem a sua opinião. Portanto, era no fundo a tentativa deste ano, em todas as áreas ligadas ao ambiente, discutirmos este tipo de problemas, sempre com cinco matérias. Informarmos as pessoas, nós não conseguimos debater ou discutir as coisas, se não dermos a informação de todas as pessoas. Tentar que haja a maior participação possível, valorizarmos o que temos, e valorizar sempre pelo lado positivo. Eu acredito que se mostrar, por exemplo, aqui perto, o rio... Se mostrar o parque do rio U, estou a dizer bem, eu estou a dar um bom exemplo. E prefiro valorizar pelo bom do que apontar o dele. Ou seja, eu consigo convencer mais pessoas pelo bom exemplo do que se apontar o mau exemplo. Mas isto, enfim, é a minha ingenuidade, mas era isto que nós pretendíamos no âmbito deste ano. E, portanto, um grande debate, valorizar, era isto que se pretendia. Mas vou aqui apresentar-vos este pequeno filme também, para perceberem o que nós todos sofremos. e Lisboa também. Amém. 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 Bom, aconteceu com todos. E há pouco, o Sr. Presidente, quando passeávamos, não sei porque é que ele me levou com este sol às três da tarde, passear no Parque do U, mas podia ser um bocadinho mais tarde, mas disse que teve que fechar o parque. E todos tivemos que fechar isto, amular coisas. Nós tínhamos em Lisboa a maior conferência do mundo sobre oceanos, que era a conferência da ONU. A maior conferência de transportes da Europa, riscada. A maior conferência que tinha acontecido em Oslo, que era abrangente sobre o ambiente, risca. E todos nós percebemos que devíamos fazer qualquer coisa. Resistir, no fundo. E eu acho que o que é que nós procurámos fazer, ou aliás, o que é que todos procurámos fazer, foi tentarmos ganhar ânimo em qualquer coisa. E agarrarmos a qualquer coisa. Há uma frase que me serviu de lema, e está-me a servir de lema ainda hoje, que é aquela que diz quem só quer o que pode, pode tudo o que quer. E foi com esta frase que eu tentei dar a revir a volta da Capital Verde, com estas anulações e com estas coisas todas, para tentar que não se perdesse, se ganhássemos qualquer coisa, todos. Aqui nestas conferências, tomo a agarrar a esta, que ainda vai acontecer em outubro, vamos ver se vai acontecer ou não, e outras conferências e outras iniciativas que vamos fazer. Mas esta frase, quem só quer o que pode, pode tudo o que quer, é a grande base para nós reagirmos a estas adversidades que nos aconteceram todos. Todos também fizemos uma coisa que foi escutar. Escutámos a cidade, escutámos as pessoas, e acho que isso também foi uma aprendizagem quase individual, mas também coletiva, de escutarmos uns aos outros. Foi um grande momento coletivo, de escuta uns aos outros, das necessidades uns aos outros. Eu entrava numa empresa lá em Lisboa, e nunca tinha reparado, aliás, tinha já reparado, mas nunca tinha percebido como ela era verdadeira. Tinha uma frase que é, quando estamos perdidos, devemos olhar para o mundo e rirmos. Ou seja, ganharmos ânimo. E estávamos todos perdidos. Quer dizer, é o país de todos, admito que alguém não tivesse. mas praticamente estávamos todos perdidos durante o princípio disto. Não sabíamos o que havíamos de fazer, como havíamos de reagir. Mas, mas tínhamos uma palavra, que era resistir. E estas quatro personagens que estão aqui mostram-me bem o que é que é resistir num momento destes. Eu aqui quero dizer uma palavra, porque eu acho sempre que a unidade é superior ao conflito, e eu, pode ser controverso, o que eu vou dizer, mas eu acho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro conseguiram fazer uma coisa muito importante, que foi, durante o conflito, perante a incerteza, tentar ganhar um denominador comum, numa unidade qualquer, que nos unisse e que nos fizesse dar, que nos desse ânimo para resistirmos. esta coisa do avanço, já não sei bem se eles se portaram bem, mas enfim, mas em relação ao conjunto de todo este período, eu acho que foi muito importante esta unidade entre o Presidente da República e o, uma unidade nitidamente para gerir o conflito, para a incerteza, e isso acho que foi muito importante para uma grande maioria dos portugueses, onde é o meu clube. Mas depois há aqui uma personagem que absolutamente, todas elas têm, são muito impressionantes, quer dizer, o respeito pelos outros, aquela coisa, este ar profissional de atenção, o homem ali do cantoneiro, mas aquela senhora a olhar para cima e no fundo é de facto nos sonhos que está o começo da responsabilidade. E eu acho que o que esta senhora representa mesmo é que nestes momentos em que resistimos, nós temos que sonhar, mas sonhar com os pés na terra e esse é o começo da responsabilidade que acho que está bem representada ali naquela fotografia. E bom, tivemos que reformular tudo, mas sempre com os princípios, a informação, a participação, valorizar, debater e envolver. Os princípios que tínhamos mantivemos, não havia razão nenhuma, mas agora fazer, ou tentar fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu podia aqui ver várias coisas da informação, mas no fundo, a informação que eu queria dar é sobre Lisboa, nós temos os dados todos sobre Lisboa, que é escrito, que era online, nesses faltam alguns, mas vamos ter ao fim do ano, porque sentimos que isso é uma necessidade até para as pessoas discutirem, saberem, etc. Mas, principalmente, é que nós não podemos pensar que se não preservarmos o que nos rodeia, não estamos a preservar a nós próprios. E, portanto, esta necessidade de informação visa precisamente isso. Quando dizemos as aves que existem em Lisboa, as aves que existem em Lisboa, a maneira como é que devemos alimentar os resíduos, etc., isto é de explicar o que é que nos rodeia, que devemos preservar, aquilo que devemos preservar, e se não o preservar, não estamos a preservar nós próprios, portanto, esta é a humanidade. Mas fomos um bocadinho mais longe, nós estamos a fazer várias coisas também nacionais, vamos ter a maior coleção de botânica que se fez em Portugal, acho que é um dever de uma capital do país promover isso, vamos ter a maior, são sete volumes, aliás, vão ser nove, porque faltavam as ilhas, e vão ser nove volumes com a maior coleção de botânica sobre Portugal, das aves que estão em perigo, os sítios, dos melhores sítios para ver paisagens, etc., de botânica, vai ser, esta vai estar pronta ainda este ano, felizmente. É evidente que centramos-nos muitas coisas dessas em Lisboa, mas a informação aparece-nos muito importante, e hoje estávamos a discutir, é muito importante informarmos também as árvores que estão nos jardins, a georreferenciação, portanto, o informar, educar, educar não naquele, no verdadeiro sentido de educar, não é? E chamar, vocês vão ver depois no fim um pequeno filme, é o último filme, prometo, não vão se encher de filmes, de pequenos depoimentos de cidadãos de Lisboa, mas que são cidadãos no mundo, são todos novos, e são bestiais, e isso também é uma maneira de informarmos, que é darmos a palavra para as pessoas. Todos percebemos que tivemos que fazer várias coisas para, no espaço público, mais esplanadas, mais bicicletas, mais mobilidade, no fundo, vamos ter muitas, 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 muitas plantações de árvores, o Gonçalo Ribertales, tem piada que em Lisboa nós falamos muito do Gonçalo Ribertales, vocês aqui falam do Sidónio, Pardal, são duas referências, não sei se eles gostam muito um do outro, mas também isso não interessa, o que parece é que eles fazem obra para cada um dos sítios onde intervêm, isso é muito importante para as cidades, termos pessoas como elas, e não sei, a frase do Julio que é do Gonçalo, que dizia que plantarmos jardim é acreditar no amanhã, é isso que estamos a tentar fazer, é plantar árvores, é acreditar no amanhã, é tentar reabitar os centros históricos, algumas cidades têm gravíssimos problemas onde Lisboa tem esse problema, foi esquecido o problema nos centros da cidade e o problema do preço das casas, principalmente para as pessoas mais novas, e portanto, esse é um problema que nós temos a enfrentar agora, atrasados, mas estamos a enfrentar em Lisboa, porque temos que acreditar no amanhã, e o acreditar no amanhã é fundamental de facto plantar o jardim, mas também é fundamental termos um sítio para viver, nos sítios onde queremos viver, e em Lisboa, nomeadamente nos centros históricos. Mais vale tarde que nunca, mas também é mais vale estarmos juntos, fazermos coisas juntos, também acho que o todo é sempre superior às partes e portanto, é bom que unamos pessoas com desígnios para todos. O valorizar, é evidente que vamos ter, houve uma coisa que não parou muito em Lisboa, julgo que a maior parte dos municípios não parou, houve atrasos, foram as obras, e as obras são muito importantes para momentos destes, porque a realidade quando vemos a obra feita é sempre também superior à ideia, e todos os políticos sabem bem isso, que quando tem uma obra é mais fácil sorrir do que quando só tem um projeto, portanto, a realidade é sempre superior a de facto à ideia, e principalmente porque as pessoas apropriam-se das coisas. Quer dizer, o darmos, quando acabamos um jardim, quando a gente vier para a Praça de Espanha, por exemplo, em Lisboa, para quem conhece, vai ser um grande jardim, e as pessoas vão se apropriar no dia a seguir, e isso é muito bom para acreditarmos no amanhã, para sentirmos que estamos a participar nas coisas, e portanto, a valorização passa muito por isso, como também passa numa ideia original que nós tínhamos em Lisboa, que era mostrar as melhores coisas que existiam no país. Naquela lógica de não estarmos sempre a olhar para o umbigo, eu acho que o belo exige ser conhecido, e eu conto-vos o dia de hoje. Eu hoje saí e cordei ali em Oliveira das Mães, fui aqui numa continuação deste rio, Ulo, não é? Rio Ulo, um sítio absolutamente extraordinário, com os moinhos, uma coisa extraordinária, acho que ali um problema de saneamento, mas o sítio é mágico, espero que se resolva o problema de saneamento, rapidamente, depois fui à Serra da Freita, caí para o lado, gostava de ter estado lá há mais tempo, mas tinha aqui compromissos, e foi extraordinário, conhecia bem a Arouca, já, mas passei por lá, portanto, dei a volta e percebi que aqui há um território que tem que ser muito bom e que tem que ser conhecido, e era esse um dos desejos da Capital Verde, o do Capital Verde era ir mostrar sítios para o lado positivo, contei-vos este, este passeio pode ser principalmente visitável, como pode ser a Montezinho, como podia ir à Serra da Estrela, enfim, Portugal está cheio de coisas bonitas, e essa era muito importante nós valorizarmos, mas eu, antes da Capital Verde, tinha visitado todas as universidades, e muitos institutos politécnicos, exatamente, para valorizar também o que se estava a fazer em cada uma das universidades e cada um dos territórios. Infelizmente, esse programa foi, mas ainda há algumas coisas que se podem fazer, que ainda se podem fazer, espero, que ainda, não com a dimensão, eu ia passar 200 dias fora de Lisboa, onde eu não aparecia, o que aparecia era lá o sítio com a comunicação social. Bom, esses 200 dias desvaneceram-se, porque a grande época era de facto na Primavera e no Verão, porque é onde as pessoas, onde havia o melhor clima e a melhor disposição para estes acontecimentos, mas tínhamos que fazer algumas coisas, já não são 200 dias, mas põe uns 20 e ainda serão. E, portanto, a programação, aliás, estava aqui a falar com a Gisela, nós tivemos que adaptar a programação toda à vida. Hoje estão aqui estas pessoas, ela estava a contar os concertos que tem feito nos jardins com 200 pessoas, tentar fazer, e isso é uma grande, resistir, no fundo. E isso é aquilo que também estamos a tentar fazer ali. Também com os Bitoven, já estávamos a falar há bocado dos 250 anos, nós, por causa do terceiro capital verde europeu, vamos fazer a pastoral. Então, é uma coisa bem ambiental. Enfim, tentar fazer o melhor possível na programação em Lisboa, até porque eu acredito mesmo que onde está o amor do homem está o amor pela arte e, portanto, e isso é muito importante nós ligarmos as duas coisas. Mas isso estamos a viver todos, mas acho que vamos fazer o melhor que podemos para nos sentirmos vivos. É a mesma coisa que as exposições. Lisboa fazia parte também da programação. Nós vamos ter duas grandes exposições nacionais. A maior exposição dos Jardins Históricos está hoje neste momento em Biblioteca Nacional. Eu consegui que a RTP, muito embora nunca diga que é a capital verde, também não importa nada, está a fazer agora um programa a mostrar os Jardins Históricos do país todo. E vamos lançar um livro dos Jardins Históricos Portugueses, onde aparece a Senhora dos Milagres, aparece o Laçalete dali, aparecem várias quintas privadas, vários santuários, o país todo. No fundo, uma maneira de mostrar o país, um país que não é conhecido. Por exemplo, alguma razão para uma pessoa ir a Pené Fiel assim diretamente há, em termos de Jardins Históricos, porque tem a Quinta da Aveleza, que é um jardim absolutamente, tem Belém, tem Bovim, tem um jardim absolutamente extraordinário e a Sra. da Madeira, podemos ir ao Senhor dos Milagres, para além de ver todas estas instituições extraordinárias que vocês têm aqui, para começo ou ao fim de um grande roteiro, que foi aquilo que há bocado expliquei, que se pode fazer aqui uma coisa mágica. nós temos a exposição nos Jardins Históricos e vamos ter a exposição dos parques e reservas naturais do país todo, incluindo ilhas. E essa é uma maneira de um contributo de uma capital do país dar a promover os outros. Aliás, na exposição dos parques e reservas naturais e a encomenda foi esta. Vamos lá ver, estou cheio de medo, mas disseram que está a ficar boa. A encomenda era esta. Não se pode falar de Lisboa, é no Museu Nacional de História Natural, não se fala de Lisboa, só se fala dos parques e reservas naturais. Quem entrar lá tem que sair a dizer eu quero ir a Montecinho ou à Serra da Estrela ou como é que se chama aquele lá de baixo? Qualquerver não é bem parque, mas a do Guadiana, que vai fazer 25 anos agora, a Via Formosa, era isso que eu queria dizer. Temos um país coberto de coisas diversificadas e extraordinárias, onde iríamos ter várias visitas. Vamos ter ainda algumas, mas os tais 20 que estou a programar, mas já não temos aquelas todas. Esta programação, eu ao bocado falei na arte, mas, pois vamos ter aqui, nos custos estar a dizer aqui as coisas que existem aqui, algumas passaram para 2021, mas no fundo o espírito é sempre este. Eu acredito, e falo outra vez no amor, o amor é de facto a única coisa que cresce quando se reparte. e essa é uma coisa que nós devemos estar sempre em atenção quando temos de programar alguma coisa, porque de facto é mesmo a única coisa. Nós temos de ter amor nas coisas que fazemos, pôr amor nas coisas e reparti-las. Porque a única coisa mesmo que cresce é o amor quando se reparte. Nada mais quando se reparte cresce. mas no fundo há uma coisa muito gira, é no outro, se queres ver, que é esta. Nós temos de fazer uma coisa gira, vamos pôr nos museus, aqueles mais antigos, a botânica nos museus. Já começámos a fazer num museu de arte antigo em Lisboa. É reparar na arte, nos quadros, em pequenos pormenores. Eu passava nesta, isto é uma anunciação, jogo eu, esta pequena. Nunca tinha reparado nesta associação que está aqui. E portanto, é uma viagem, pelo museu, mas pela botânica. E devemos fazer também com os animais. O que é uma coisa diferente, engraçado, é um pormenor, mas enriquece-nos mais o olhar para um quadro. Eu lembro perfeitamente uma vez uma professora de arte ter-me ensinado a olhar para um quadro, que por acaso era uma anunciação e ela disse-me três coisas que eu nunca mais me esqueci. Repare na mão da Nossa Senhora como ela está a escutar. E de facto, eu nunca tinha reparado naquilo. E ela tinha uma posição da mão que estava mesmo a escutar. agora repare como o Espírito Santo, a pomba do Espírito Santo está posada de uma maneira que está a dizer e estava mesmo. E os pormenores que ela me dizia, eu vi outro quadro. Agora, esta ideia, que não é nova, é também isto, é reparar em pequena simbologia, as romãs, porque é que estão num prato, as flores, etc., na simbologia dos quadros. É outra maneira dos quadros, mas foi uma maneira que nós também, sem ser original, inventámos para termos uma capital verde que também pudesse passar pelos museus e pudesse passar pelos quadros. Vamos fazer também isto em termos nacionais, aproveitando uma tese de doutoramento de uma arquiteta-paisagista. Mas é evidente que o mais importante de tudo, podemos ter exposições, concertos, essas coisas todas, mas o mais importante é termos mesmo de pensar no futuro. É só que temos mesmo um compromisso. E um compromisso tem que ser muito sério para o futuro em termos ambientais. Eu julgo que, em termos de energia, não vou aqui vos maçar com estes pormenores, eu acho que a partir do 1 de janeiro o futuro de energia nas cidades e na maior parte dos sítios, principalmente nos sítios industriais também, são as comunidades energéticas. E, portanto, a organização de uma comunidade energética é conseguirmos ter produção de autoconsumo em determinados sítios e que depois trocar a própria energia que se consome num sítio pelos barros que estão à volta ou pela indústria ou pelos pontos de entrega. Portanto, este é o futuro do meu ponto de vista de energia. Claro que temos que fazer outras coisas que eu também já explicarei, mas esta, eu acho que é o grande desafio do futuro. E deve-se discutir isto do hidrogênio. Eu acho que a discussão não começou bem. E muitas vezes o que nos é contado verdadeiramente conta. Nós vamos fazer uma experiência em Lisboa. Vamos fazer uma central fotovoltaica, o concurso ficou deserto, isso é um problema que também temos de ter. Empreitados que abrem falência, concursos ficam desertos, mas enfim, esperemos que o tempo essas coisas passe. Mas acho que devemos fazer uma experiência de hidrogênio. Há coisas que têm que se experimentar antes de discutir em grande escala. E acho que aqui começámos mal a discussão e a ficarmos todos baralhados. Eu fiquei, e tenho a mania que percebo destas coisas. e acho que experimentamos, acho que é melhor a gente ver. Há um conhecimento que ainda não está firme. Mas que devemos estudar mesmo, porque eu acho que é de uma grande importância. É talvez a coisa mais democrática de energia que nós podemos arranjar. É mesmo o hidrogênio, porque está na água, não é? É mais fácil de conseguirmos. Mas claro que no futuro, e outra coisa muito importante que está ligada às comunidades energéticas, é a redução da fatura para as populações mais volunárias. E isso podemos conseguir fazer. quer dizer, numa grande fábrica ou num grande edifício, nós podemos nos painéis fotovoltaicos e a energia que sobra podemos, para o bairro, com mais vulnerabilidade, poder utilizar essa energia. Isto é uma revolução em termos sociais em alguns sítios e algumas cidades. É evidente que em alguns sítios é mais fácil de fazer que em outros, mas acho que é um caminho muito importante. Nós temos vários compromissos de água reutilizada. Aliás, ninguém percebe como é que Lisboa gasta água para regar ruas da companhia, de água potável, para lavar o bairro alto, agora, por acaso, com a pandemia, está sempre vazio, mas espero que daqui a um tempo voltes a se encher e lavarmos os copos de cerveja e as coisas todas com a água potável. Não, vamos começar a utilizar a água, já estamos instalados os canais, esta era uma coisa boa para mostrar no Capital Verde e vamos utilizar a água reutilizada para lavar ruas, vem dos hectares, leva um tratamento e depois volta para regar, volta para a cidade para regar e para a coisa. Mas vamos também para a procura de água e de nascentes, porque ainda temos várias em Lisboa e podemos aproveitar e conjugar as coisas. Não devemos olhar para estes problemas todos só com uma ferramenta, devemos perceber todas as ferramentas para depois vermos como é que vamos utilizar todas ao mesmo tempo ou como é que as vamos utilizar em conjunto. As bicicletas é um problema também, eu já tive as bicicletas em Lisboa, acho que há 12 anos todos riam de mim, agora já não se riem, eu já não tenho as bicicletas, mas de facto a pandemia diz isso, nós temos que apostar mais nos motos suaves. Mas aqui também temos que ter alguma resoluibilidade, porque só se o efeito for útil é que isto governe as pessoas. E portanto, nós temos que ter esta política bem feita, mas participada, porque senão pode sair o tiro pela platra. E Lisboa está ali a tremer. E acho que temos que, em Lisboa, e contra mim falo, muito embora não tenha esta parte, acho que devemos de facto procurar aqui maior participação. É muito importante que neste tipo de coisas se haja participação. É engraçado, quando entrei aqui isto ano passado tinha carros, não era seu presidente. Esta aqui, se calhar, não temos que perguntar a ninguém. Isto é parece tão óbvio que este espaço, poder estar aqui este largo, é uma coisa absolutamente bestial. Mas há coisas que de facto nós temos que perguntar mesmo. e aqui as bicicletas é um caso desses. Nós em 2009, estas eram as zonas verdes. Nós aumentámos 250, mais ou menos, entre 250 hectares nos últimos 10 anos. Isto está-me a fugir aqui. porquê que isto é importante? Porque quando nós discutimos ambientalmente uma cidade, como Lisboa, que é a capital do país e onde vivem 500 mil pessoas, nós aqui conseguimos com estas soluções, portanto, mais 200 e tal hectares em corredores verdes e contínuo, atacar uma série de problemas. Problema das inundações, melhor retenção da água. Problema do calor, com bater as ondas de calor, com a plantação de mais árvores. Problema do ruído, sítios com menos ruído. Problema da poluição atmosférica, sítios menos poluídos. Problema de passear, de brincar, sítios ótimos para brincar. Aliás, como eu os constatei, agora vou acertar no Parque do Gulo, aqui em Serra da Madeira. A importância deste sítio e a importância que estes sítios tiveram durante a pandemia foram absolutamente brutais. Porque de uma determinada altura tivemos que fecharmos quando nos abrimos é o sítio de refúgio das pessoas. Isso é de uma grande importância para a qualidade de vida das pessoas. E isto também acho que é o futuro. eu acho que julgo que isto é romano, o fruto é cego e é a árvore que vê. E de facto, quando nós percebemos e plantamos as árvores com pessoas, com nós próprios, e percebemos a importância daquilo, é de facto é ela que vê e é ela que nos também ajuda a ganhar qualidade de vida e por isso é infundamental as cidades apostarem nisto. E apostarem nisto e apostarem nisto da continuidade. eu aqui de repente já estava a imaginar o Parque do Ulus chegar lá aos moinhos do Oliveira das Meias e depois ir por ali para uma quinta que eu vi ontem por fora que era a quinta do couve e da quinta do couve para a Serra da Freita e a Serra da Freita estava em Aroquia e eu disse bom, isto era uma coisa extraordinária e não acredito que isso possa acontecer. Mas isto dei um exemplo e não quero estar-me metendo na vida dos outros mas quer dizer como português adorava que isto pudesse acontecer. Em Lisboa é isto que estamos a fazer e agora falta-nos unir Lisboa a Loures Lisboa a Oeiras Lisboa a Sintra é complicado mas acho que devemos fazer esse esforço devemos fazer muito esse esforço. Lisboa ele está feito e portanto de facto Lisboa é uma cidade comprometida com o futuro mas para ser comprometida o futuro temos que ter metas e agora vou aqui passar rapidamente as metas que são conhecidas e estão no fundo de acordo com o governo os 60% naturalidade carbónica em 2050 por aí fora apostar nas energias nas fontes de energias temos metas absolutamente nós por exemplo na energia solar estamos a dobrar todos os anos a capacidade fotovoltaico a dobrar a sua apetência e a capacidade metas que tenham números metas que digam em que é que vamos reduzir muito cientificamente percebidas e como portanto o que e o como também é muito importante nós vamos fazer ainda este ano durante a capital isto é o futuro mesmo e eu acho que devemos vamos fazer uma boa conferência sobre o hidrogênio em Lisboa o hidrogênio podemos falar em todo o lado mas acho que também devemos ter uma conversa sobre o lítio mas a mim não me interessa nada fazer uma conversa sobre o lítio em Lisboa tem que fazer no sítio onde é lá ainda estou a tentar quem quer quem se oferece para ver uma conversa sobre o lítio não sei se será em boticas não sei se será lá em outro sítio em Trades dos Montes mas ter uma conversa sobre o lítio lá não me interessa ter uma em Lisboa o hidrogênio eu posso falar porque o hidrogênio não fude água em todo o lado mas a do lítio gostava que fosse um desses sítios vamos ver acho que era um bom debate uma discussão séria claro a mobilidade é um problema nós vamos todos ter este problema por causa do Covid claro que queremos uma mobilidade sustentável acessível e inteligente mas nós vamos ter um problema porque as duas grandes coisas as duas grandes coisas para nós do futuro da mobilidade uma é o transporte coletivo e outra é a partilha ou o transporte coletivo vai ter problemas por causa do distanciamento e a partilha também e portanto nós temos que arranjar aqui uma solução não sei bem qual será daí nós temos apostado muito nas bicicletas não é? mas isso não é solução para resolver o grande problema é para minimizar o problema não é? mas vamos ter aqui um problema de todos principalmente os que vivem nas áreas metropolitárias porque se nós acreditamos que o futuro até por causa aqui é uma questão do o o o tempo que é também sempre superior ao espaço porque nós não temos espaço para ter mais carros em muitos sítios nomeadamente em Lisboa mas temos o problema que as pessoas agora não querem andar de transporte coletivo mesmo que a gente dê oferta e a gente resolveu o problema da oferta com a municipalização da Carris em Lisboa então vamos ter aqui um problema mas vamos ter todos e a partilha também embora a partilha por exemplo de bicicletas etc parece mais simples mas vamos ter este problema e temos que nos unir e juntar para resolvermos este problema porque de facto é através destas duas soluções a infraestrutura verde já falei é no fundo precisamente essa é é reunir aquelas coisas todas que eu falei menos poluição menos ruído mais passeio mais biodiversidade e é aqui que eu não me vou esquecer também de São João da Madeira aliás gostava muito de referenciar estes parques que eu vi hoje mas por causa do chapéu quero que e não acho que tenha a diretora não é? eu quero fazer uma grande exposição em Lisboa sobre os chapéus e promover o uso de chapéu eu tenho uma regra na minha família eu e o meu irmão o meu irmão também é um grande anda sempre com chapéu que diz cabeça coberta pés quentes tripas desentupidas pontapé na medicina e eu acredito que o uso de chapéu é uma coisa que nos faz que deve ser promovida vamos fazer uma grande exposição que depois pode ser feita em Lisboa mas aqui com uma com ligação obviamente na São João da Madeira só pode ser na São João da Madeira para promover exatamente íamos fazer este ano vamos adiá-la até a 21 de março eu vou fazer uma batota com o Capitão Verde porque vou prolongá-la sem ninguém notar até a 21 de março do ano que vem porque tenho duas conferências vou ter esta exposição mas acho que é uma necessidade não perdermos estes caminhos que estávamos a fazer em conjunto com vocês e com outros vamos ter três conferências grandes de bioteficidade uma em Lisboa na Gulbeckin que faz parte lá de uma foi daquela que que Bruxelas não vem cá mas eu vou fazê-la na mesma decidi hoje à noite em mais uma insónia mas quero fazer também fora de Lisboa vou fazer uma em Mértola porque vou ser uns 25 anos do Guadiana mas com uma maneira diferente de fazer a conferência faço a conferência sobre bioteficidade dos 25 anos do Parque de Guadiana mas quero fazer uma conversa uma conversa com duas personagens com o Guar e com uma comida que eu adoro por muito politicamente incorreto que seja e então vou ter uma conversa em Nodar em Barrancos portanto que é comer presunto e ver estrelas e que é o melhor sítio para ver estrelas do mundo já escolhi a Lua Nova ali em Novembro 14 de Novembro coisa do género e vamos ter uma conversa em Mértola com o Cláudio Togos e com o Nuno Ferran porque vai haver um centro de biodiversidade isso quero fazer mas é fora do território gostava de fazer na Serra da Estrela também a Serra da Estrela tem um evento que eu estou sempre a promover porque se já existe e quero que continue lá que é em Ceia do cinema cinema ambiental e ecológico e então gostava que os três presidentes de Câmara da Serra se reunissem na torre e nos dissessem o que era ir para a Serra da Estrela Ceia Manteigas e Covilhã isto no fundo é a reprodução do que acontecia no século XIX com os juízes de fora reuniam-se na torre sentados lá se provavelmente afirmaram qualquer coisa e a dizer o que é que queriam e agora gostava de ouvir que são três presidentes de Câmara que eu até simpatizo mas enfim não são coisas pessoais mas é uma conversa que pode ser interessante portanto conversas é mais interessante haver uma conversa na Serra da Estrela na Serra da Estrela e uma conversa do Guadiana no Guadiana de que propriamente na exposição que vai haver em Lisboa sobre parques e reservas naturais a tal que eu disse que vai ser que espero eu que seja ótima é importante que haja isso na capital como a do Jornal de Histórios mas algumas conversas têm que ser mesmo lá no local porque não há é outra coisa estou quase a acabar não se preocupem e portanto onde é que está e portanto no fundo são números que nós vamos aumentar em um dos verdes ter espaços verdes junto das pessoas é muito importante nós vamos ter praticamente a cidade toda com espaços verdes com 300 metros não são canteiros ao pé das pessoas já temos quase 80 e tal por cento vamos ter uns 90% utilizar menos e gastar menos água portanto com pratos biodiversos na água completar o ciclo de água como há bocado vos disse com metas muito precisas quer naqueles problemas que nós temos na água cíclicos que são as inundações e a seca é que as alterações climáticas têm os dois problemas temos chuvas torrenciais temos inundações temos um plano de menagem que ainda não está feito se chover muito este inverno vai ter a ver chatice em Lisboa provavelmente daqui a 3 ou 4 anos quando estiver pronta não temos e a seca é precisamente reduzirmos o consumo da água e reduzirmos o consumo da água é isso que pretendemos temos objetivos claros e sabemos exatamente como é que devemos fazer isso e estamos a fazer isso no ruído a mesma coisa aqui é uma divergência que eu tenho sou o único mas é isso também havia alguém quem dizia só ia pé em relação ao aeroporto sou completamente contra o aeroporto de Montes acho que qualquer vereador do ambiente tinha que ser porque é que o ruído em cima de Lisboa é insuportável nós não podemos estar no jardim na Gulbenkia não pode haver um concerto de jazz Gisela na Gulbenkia porque passam os aviões agora não têm passado tantos de 5 em 5 minutos e portanto eu sou absolutamente a favor do Alcochete estou sozinho só e a pé é a minha divergência com o executivo da Câmara e com o executivo do país mas como vereador do ambiente não posso ter outra resposta se não esta vamos ter para casa uma coisa engraçada que é um festival que ao Lisboa soa é tudo à volta do som conhece? vamos mantê-lo vai ser engraçado também com as distâncias e tal também é possível porque estamos a ouvir coisas é? é agora em setembro está convidada temos metas precisas isto é só o barulho dos carros os aviões não estão aqui porque nós não podemos fazer nada em relação aos aviões a qualidade do ar acho que vai ser o grande assunto ambiental dos próximos anos as pessoas neste momento perceberam como é importante a saúde pública estão sensibilizadas para a questão a poluição atmosférica mata milhares de pessoas e comparativamente muito mais do que esta pandemia por dia vai ter muito mais pessoas no mundo inteiro e portanto esta vai ser a grande discussão vamos ter uma boa conferência na Cultura Geste dia 3 de novembro precisamente sobre a qualidade do ar temos várias medidas com médias com medidas indicadores claros sobre isto a economia circular reduzir reparar e reutilizar parece uma uma evidência acho que houve aqui um pequeno retrocesso houve aqui um pequeno retrocesso nos resíduos com as máscaras e com e eu acho mesmo em Lisboa eu votei contra porque acho que devíamos ter a continuar com as mesmas políticas em relação ao plástico eu percebo os problemas que uns ou outros podem ter mas acho que devíamos ter mantido as mesmas políticas enfim não se manteve há pobreza normalmente falta muita coisa mas eu acho que há a vida e as falta muito mais e portanto este balanço mesmo quando nós por dificuldades estas e estas nos faltam coisas etc mas eu acho que a avidez falta muito mais e é isso que temos que combater e este problema dos resíduos é sempre uma questão da pobreza e da avidez de muitos e portanto mas temos medidas quantificadas em relação à quantidade temos medidas em relação à seleção estou quase a acabar no fundo isto tudo que eu vos contei e as medidas com metas corretas é exatamente a pensar no futuro e acho que não são muito diferentes na maior parte dos municípios uns mais avançados outros menos avançados mas as medidas são estas é pensar e planear e sempre pensando também na área com a metropolitana eu acho que já tinha dito há pouco o todo é de facto superior às partes e pensar em algumas questões em termos da área metropolitana ou de vizinhos de conselhos de vizinhos mesmo que não sejam representem a área metropolitana toda é muito importante para o futuro por isso é que nós juntamos todas as empresas em Lisboa para se comprometerem aqui estão todas as empresas nacionais praticamente as mais importantes as multinacionais num compromisso todos eles comprometeram-se com um determinado tipo de meta seja o continente seja a caixa de depósitos estão aqui CEOs de praticamente todas as empresas ou representantes de praticamente todas as empresas e há um compromisso para 2030 terem medidas concretas nós não vamos lá sozinhos temos que ir todos e todos com coisas concretas não é chega de conversa e temos até um painel junto da Praça de Espanha e do corredor que se chama corredor verde Ribeiro Teles exatamente com o compromisso que escolhemos todos evoluir e são compromissos escritos eles mandaram nós temos os compromissos de todas das empresas escritas no fundo isto é dizer ou bem que somos ou bem que não somos e portanto acabou a brincadeira de lavar a imagem ambiental com conversas agora tem que ser com coisas concretas todos e por isso é que eu digo que ou bem que somos ou bem que não somos esta maneira é a única que nos permite ligar para as gerações futuras eu vou passar então mesmo a acabar vou passar agora um pequeno vídeo que eu acho que são das gerações futuras são depoimentos livres é uma coisa curta das gerações futuras nós tentamos começar a relacionar-nos com estes ecossistemas de uma maneira que seja mais justa que seja justa para todas as partes que não seja só retirar os recursos nós temos que devolver alguma coisa acho que evoluir está em resgatar estes conhecimentos nomeadamente em relação aos jardins relacionar-nos com as plantas cuidar de uma coisa vê-la crescer é uma sensação incrível não se pode ser só paredes e material inerte acho que ter uma coisa a crescer dentro de casa é bastante interessante faz muita diferença ter o contacto com a natureza dentro de casa e nas ligações que há a casa ter sempre o verde presente estar mais tempo num sítio menos ou modificado por uma humana não é altera-nos modifica-nos é a melhor maneira de nós relativizarmos todos os problemas da nossa vida não é de colocar em causa coisas que eu levava como garantidas de haver um mundo bem para lá do nosso porque o mar tem um grande problema na minha opinião que não ajuda ao mar que é o mar está sempre azul e está sempre com um aspecto que está tudo bem o mar devia ficar preto para termos a verdadeira noção do que é que está a acontecer uma floresta quando morre nós vemos que ela está a morrer mas o mar não o mar não aparenta ter problemas e podemos ficar um pouco enganados em relação à verdadeira necessidade de atuar rapidamente a bicicleta é um dos veículos mais democráticos do mundo tem um baixo custo qualquer pessoa pode arranjar qualquer pessoa pode andar só é preciso ter pernas e consegue-se chegar a muitos lados ser informado das opções que existem e não ignorar essas opções já é um passo depois experimentar experimentar e uma vez bicicleta para o trabalho quase que um dever de ensinar o próximo ou de passar uma mensagem é sem sombra de dúvida essencial que isso faça parte do currículo escolar dos alunos a aproximação com a natureza é uma das disciplinas que deve ter um investimento porque vai ter seguramente bons frutos no futuro e a próxima geração vai praticar de uma forma diferente que aquela a minha está a agir eu acho que há muito trabalho por fazer e portanto qualquer iniciativa de pequena a grande pode mesmo fazer a diferença acho que temos que evoluir mas tem que ser mesmo de uma forma consciente porque e nós não podemos continuar com os nossos padrões de vida sem pensar nas consequências é uma escolha é imperativo evoluir e eu acho evoluir mas com uma consciência do que está à nossa volta e estarmos mais atentos mais responsáveis e de facto se sente-se aqui uma bondade sem cálculo e eu acho que isto não é meia dúzia um exército que se desloca não isto é o mundo inteiro que está assim com este tipo de língua e por isso é que nós escolhemos para a capital verde o escolha de evoluir e é por isso também que eu acabo a oferecer ao senhor presidente da câmara este é o símbolo da capital verde é o escolha de evoluir é uma peça do Bordal Pinheiro da fábrica claro não é do Bordal vamos ter um livro do Bordal Pinheiro e a vegetação do próprio Bordal Pinheiro e vou-lhe oferecer com um grande honra aqui é o senhor município senhor presidente aqui os mandos a brilhar isto bem e pronto e acabei a minha então aqui está um magnífico papel que nós vamos lá agora o que é que se pensa fazer a nível mais global no sentido de a indústria mesmo combater e substituir a utilização do plástico por aquilo que nós já os nossos avós ou tetravós já usaram no passado tem piada quando a gente fala dos oceanos o problema dos oceanos a gente devia começar a pensar muito bem antes dos oceanos ou do mar porque o problema é do mar que começa no esgoto começa no esprego é do mar e daquilo que a gente deita nas retretes e deita nos notórios e nas ruas porque isso tudo é que vai-se trazer o problema depois ao mar mesmo que vá para as hectares os microplásticos passam para o mar mesmo que o melhor que funcione é a hectare isto é até um problema que faz individual e da sociedade em conjunto nós de facto temos que reduzir o nosso consumo de plástico e a indústria tem que dar o seu papel e no fundo tentar arranjar uma maneira de reduzir o consumo de plástico apostarmos provavelmente num plástico não estou dizendo para acabarmos com o plástico mas que seja reutilizado portanto não seja deteriorado ou seja descartável e daí eu sei eu sei contra algumas medidas que de adiamento quer governamentais quer nos municípios incluindo em Lisboa imagina já que também futei contra não houve uma votação mas fui contra essa medida de prolongarmos na rua os descapados o problema de facto começa na grelha do esgoto nós tínhamos uma ação na Capital Verde que era por as escolas todas a fazer pinturas junto das grelhas das ruas nas ruas é que se chama-se grelhas não é? sim, sim as grelhas do esgoto e o mar começa aqui para as pessoas terem uma consciência também foi uma coisa que não conseguimos fazer mas acho que ainda vamos conseguir agora no último período que era no fundo as escolas todas de Lisboa fazerem uma pintura em torno a ver o mar começa a querer uma chamada de atenção para as cotonetes para coisas das senhoras etc é um problema que nós temos que dizer e aqui também acho que podemos ser fundamentalistas como há também fundamentalistas por exemplo o problema das fraldas quer dizer eu estou a ver agora a minha neta não é? quer dizer os dias de hoje em termos os panes e tal há fundamentalistas é difícil mas podemos de facto arranjar outra maneira de fraldas a indústria provavelmente terá que ter outra maneira também de fazer fraldas mais ecológicas mas é uma consciência individual começa desde o mais pequenino até o mais crescido eu sou uma cobaia de uma coisa somos 10 cobaia para saber o que é que plástico que a gente tem no cobaia fiz a então devem estar a fazer as análises agora fiz o xixi a segunda-feira entreguei lá aquilo é uma coisa da zero vieram 10 pessoas não por serem perigosas não é? para para serem figuras mais ou menos públicas mas é um problema e o problema é este e o problema é mundial e o problema é muito pior noutros sítios o grande problema dos plásticos é no Índico e no Pacífico nós representamos aqui no Atlântico 4% do problema do plástico no mundo estão a ver que é uma ínfima parte mas eu acho que é muito importante darmos o exemplo nós Europa 4% se fosse Portugal 4% é uma mortalidade até a Europa representa 4% do problema dos plásticos nas Oceães até pouco de facto comparativamente com os outros 96% mas devemos dar um exemplo e devemos dar um exemplo a outro pelo consumo porque a maior parte dos problemas dos plásticos que existem no Índico do Pacífico são dos produtos que são fabricados lá e portanto o consumidor que é um dos maiores consumidores europeanos que não é somos um dos grandes consumidores se nós lermos também dizemos não, eu isso não quero aquilo que está a acontecer com estes miúdos quer dizer isto é impossível nós parar miúdos que já precisam mas eu ando com isto há 40 anos também a lutar por estas coisas ambientais há 40 anos temos tido revés mas eu acho que temos uma época muito importante que acho que é agora eu sinto mesmo que é agora ou não e as pessoas com esta coisa da pandemia ficaram muito mais sensíveis para os problemas ambientais e por isso é que é estranho que a gente tenha agora mais seis meses por causa dos descartáveis para aqui mas foi fim há alguma razão o Sr. Doutor falou aí numa questão e eu vou lhe pedir se fosse possível para desenvolver um bocadinho mais que era a questão do aproveitamento das águas residuais eu recordo-me que aqui há uns anos tive a ocasião de ver a etarde da Alcântara e que foi um grande benefício para certamente para o município de Lisboa nós também temos aqui na nossa área enfim vários etais com o volume significativo de água que é lançada nas linhas de água e até está começando a decorrer uma candidatura dos fundos comunitários da POSIU para esse aproveitamento o Sr. Doutor falou que já estavam a colocar condutas e falou também que estavam a pensar lavar ruas eu gostava que também desse nota se outras áreas de intervenção que provavelmente estarão a equacionar e em termos de estudo econômico enfim da valorização para além da valorização ambiental que isso é é absolutamente indubitável e portanto nem que tenha custos sociais teremos que os assumir ou a sociedade terá que os assumir mas se já há algum indicador do benefício que isso implica e já agora também permita-me desculpa-me saber no âmbito dessa valorização que houve com a ETA da Alcântara se a monitorização que é feita pela Câmara da Aroca sobre as linhas de água da qualidade dessas linhas de água também se nos pudesse dar digamos alguns elementos e falar sobre essa matéria eu ficava-lhe agradecido muito bem vai ser uma resposta um bocadinho demorada depois eu vou tentar abreviá-la apesar de tudo a reutilização da água é urbana hoje já se faz alguma utilização da reutilização da água agrícola que é um grande consumidor de água em Portugal e isso é uma coisa que nós temos de ter atenção em relação à agricultura e àquilo que comemos a alimentação temos que ter atenção a isso mas enfim não vamos discutir isso agora em relação à reutilização urbana é muito simples nós temos as ETAG todos temos foi um grande progresso no país e o saneamento e eu fiquei espantado até de saber aqui que há alguns problemas de saneamento aqui em alguns concelhos vizinhos porque não estava à espera dessa notícia isso é um problema terrível a ver nós que não dizem aqui em Lisboa há 10 anos há 12 anos despejava diretamente para o Rio Tejo 100 mil casas e um diretamente para o Rio Tejo foi a grande obra ambiental que eu de por acaso não referi aqui muito valorizada obviamente porque nós fizemos levámos a água dessas 100 mil casas para a hectare do Alcântaro é uma obra que ninguém viu não dá votos mas ambientalmente é talvez a maior obra que nós fizemos em Lisboa nos últimos 12 anos depois aproveitámos para arranjar o Tecate de Passos e a Ribeira das Mão mas isso foi o António que eu acho que eu acho que tem a imensura com essas coisas aproveitá logo para andar quando ele foi presidente aqui e então já dessa altura quando nós levámos a água toda nós estamos a gastar imensa água a lavar ruas porque nós vamos nas cidades gastar cada vez mais água a lavar ruas porque precisamos de refrescar as cidades até por causa das zonas de calor que é outro problema de saúde pública e assim para nós não podemos estar a gastar água potada para levar a água ou arregar as verdinhas ou arregar campos de cedro de bola então tem dado três exemplos então então temos que fazer isto começar a discutir com a companhia das águas de Lisboa e a Epal da água potada e quem tem o saneamento é um aqui também deve ser um bom município que tem as águas residuais que tem as águas residuais que tem as águas residuais não é a área de tutela toda porque são dois sistemas mas aqui também tem um sistema conjunto de autoterapias para as águas residuais não é? E não nós temos que aproveitar a água residual portanto mandámos estudar temos um bom estudo como é que nós podíamos que a água que sai da etária como é que pode voltar para a cidade é a verdadeira economia circular como é que volta para a cidade não pode voltar para o mesmo campo que leva para lá não é? mas temos que arranjar então algumas condutas e fizemos os estudos económicos e para ver quanto é que custava a água voltava para trás há grandes discussões porque se nós começamos a reutilizar a água de azeitares para lavar ruas para regar jardins para ir fora a companhia das águas potáveis havia diminuído só que a companhia das águas temos uma vantagem em Lisboa a companhia das águas potáveis em Lisboa é pública e portanto troca para ali guerra para ali ambiente para aqui e conseguimos convencer que isso tem que ser mesmo feito o investimento não é muito grande uma conduta não é possível o diâmetro não é muito grande para trazer a água para trás onde nós tivemos os maiores problemas foi para pesar de tudo a água tem que ter alguma qualidade portanto não é água que sai deitar diretamente para o teste tem que ter mais qualidade que essa porquê? por causa de problemas de saúde nos jardins o manaseamento dos nossos cervejadores com as mangueiras para lavar as ruas e então tivemos grandes conversas com a direcção-geral de saúde com esta diretora-geral de saúde eu gosto muito desta diretora-geral de saúde provavelmente já não gostam já estou fartos de a ver mas acho que ela é uma grande profissional e é uma grande mulher e deu-lhe a cara a todos eu gosto dela admito que muita gente não gosta mas eu gosto dela e nessa altura ela deu uma grande eu também gosto se calhar por causa disto ela deu uma grande ajuda nesse problema na solução do problema qual era a qualidade da água que a água devia ter para ser reutilizada juntamente a direcção-geral de saúde hoje e tudo Ricardo Jorge conseguimos um modelo que pode ser aproveitado agora pelos outros municípios para lavar ruas que é mais fácil portanto o fundo é só uma proteção temos um como é que se chama um hidrante há um hidrante para os incêndios e temos agora um roxo que estamos a instalar neste momento um roxo que é para lavar ruas das duas uma opomos a tubagem para a água todos os buscos estamos a arranjar e estamos a mudar o saneamento então já estamos a introduzir uma rede própria para a água reutilizada para os novos para os sítios onde é preciso mais uso estamos a fazer nova portanto o campo não é muito não tem um diâmetro grande não sei se é pequeno que se diz mas não tem um diâmetro muito grande portanto a obra não é cara e o preço dessa água reutilizada é 90% mais barata de cada octavo porque é uma água que não vem da nascente não é uma água que vem vou dizer o que pode ser o palavrão vem da merda não pode ser muito cara mas à saída de etar tem que ter outro tratamento então estudar juntamente com o Instituto Ricardo Jorge estudo está disponível portanto as águas do Atlântico que a gente tem etar de Alcântara tem umas membranhas estudadas exatamente para filtrar ainda mais a água que vai para essa nova rede para essa nova rede depois as primeiras experiências que nós já vamos ter na frente de Ribeirinha já este ano vamos ter um novo jardim na Praça de Espanha e provavelmente vamos ter já no Bairro e depois tendemos para o resto da cidade aproveitando a obra que estamos feitas vamos deixar lá por exemplo um canário de Alcântara que é um grande coisa e consegue ter o toinho e a gente leva para o Líp porque a água depois não pode estar em contacto com o outro portanto é uma coisa importante portanto utilizações de água que vai utilizado lavar o olho regras e nomeadamente regras de grandes consumidores quem é um grande consumidor por exemplo que antes de se pôr o lençol friátil pode servir para outras coisas quer dizer é aquilo que eu dizia há bocado nós temos de saber quais são as águas de nascentes e dos lençol friátil que podemos utilizar é uma boa maneira mas e mesmo essas têm de ser analisadas para alguns outros como sabem muitas águas dos poços a gente em muitas terras usamos águas do poço pensamos que é a melhor água do mundo e às vezes não é mas saber essas águas que têm há água que é tratada e agora temos esta nova modalidade que eu acho que tem um potencial gigantesco especialmente nas grandes urbes que é para estes efeitos que eu estou a dizer que é água reutilizada e portanto o estudo económico é que vale a pena é vale a pena portanto um payback para aí cinco anos o investimento na infraestrutura portanto vale a pena porque o fato o custo da água mesmo que seja 20% do custo da água potável e a água até é mais barato que nos outros municípios temos a empresa pública mas então portanto aqui imagino que até o custo deve ser bem aquilo não sei nos outros sítios deve ser bastante deve compensar mesmo nós temos aqui uma grande novidade que eu por acaso não falei ali estava lá escrito mas eu não falei é que toda a energia gasta no fim deste ano e com garantia até o ano toda a energia gasta na água na bombagem da água é a energia renovável toda quer a água que vem do castelo de Bode quer a água que para a distribuição da água é toda com energia renovável com painéis fotovoltaicos que é uma coisa absolutamente única no mundo já agora muito importante na água e em Lisboa Lisboa também agora estou-me a gabar mas posso-me gabar porque é a IPAL não é a Câmara é a quinta melhor performance do mundo nas perdas de água nós gastamos 10% na distribuição Londres gasta 40% portanto vejam a vantagem competitiva até do próprio valor da água que isto tem coisa que eu ando a tentar discutir que não tem nada a ver com Lisboa é o problema da agricultura e da água mas isso é também para nós percebermos quantos litros de água gastam os alimentos que nós comemos isso também é importante para percebermos a questão ambiental nós vamos ter um bom seminário pago até para um eu até esqueci de dizer os patrocínios que eu tinha para a Capitale Verde foram todos para o Galher mas houve-os que eu irei aguentei há um desses que eu há bocado falei que vai pagar uma coisa muito interessante que é sobre a dieta mediterrânea do país aí vamos ter a ser um livro do norte ao sul do país também vai ser muito interessante isso é em outubro nós não tínhamos muita comida do tacho não desperdiçava e portanto a nossa dieta mediterrânea que não é só comer legumes a gente sempre tem mete porco e mete outras coisas eu vou adorar fazer aquela coisa a comer presundir as estrelas e vai haver uns partidos que se vão atirar a mim mas eu estou a comer o presundir do deliciário e haver estrelas lá em Barranque mas a alimentação a alimentação a dieta a nossa dieta mediterrânea que podia-se chamar dieta atlântica porque não parte do país é até atlântico é muito interessante de desperdício e também de utilização de água porque nós aproveitávamos a água do que ficava para outras coisas não é? portanto esta coisa há coisas que nós temos que aprender até pelo passado para as nossas mães muitas coisas eu aqui na nossa zona eu tenho um terreno da área florestal mas eu costumo investir porque sei que e já tive essa experiência há sempre os malandros dos incêndios que aparecem eu não consigo investir onde estão nos terrenos mesmo que houvesse incentivos ou incentivos fiscais ou outros tipos de incentivos porque há muita responsabilidade que motivação é que eu tenho para criar para incentivar a minha zona verde dar o meu contributo que incentivos é que eu tenho? na outra área na área agora das águas já houve na história da medicina esta coisa de aproveitar as águas não potáveis para rega dos jardins já houve situações graves não sei há quantos anos é que foi mas eu li essa história do aproveitamento de águas para regar jardins para regar campos para outras coisas e ou problemas de saúde pública gravíssimos porque essa água depois foi aproveitada por alguém que não devia portanto tem que haver um controle muito grande nesse reaproveitamento dessas águas não potáveis outra questão a questão dos transportes dos transportes urbanos eu acho que isto é uma questão de tempo esta pandemia a ciência com certeza que eu sou otimista acho que a ciência que vai resolver esta pandemia e não há de demorar muitos meses portanto problema dos transportes públicos nas grandes cidades este medo que há das pessoas se juntarem isto há absoluto a passar com certeza nós temos algumas linhas de águas nós estamos a procurar de algumas nascentes que muitas vêm da Amadora mas mesmo em Monsanto estamos a tentar estamos a fazer esse levantamento todo exaustivo já que tinha sido feito em épocas e porque é muito importante nós também preservar essas nascentes que temos e as próprias humanidades Monsanto foi preservado a razão porque eu fui para vereador há 15 anos foi porque o Gonçalo de Berteles foi almoçar para o restaurante de Paris que já não existe e disse ao Zé tens de que ir para Lisboa porque senão podemos ficar sem tudo os vales vão ser todos desconstruídos Monsanto vai desaparecer que vão querem fazer lá uma pista de não sei de que mais um hipódromo mais um não sei que e portanto tens de que ir mesmo para Lisboa mas com este tens de que ir tens de que ir e depois eu recebi isso o Gonçalo de Berteles que era monarca e lá fui eu e acho que conseguimos salvar neste momento Monsanto é a única mata certificada da Europa mata de 900 hectares de boa gestão e conseguimos salvar praticamente dos vales que estavam apontados para aqueles 200 e tal hectares novos de Áreas Verdes que são precisamente de urbanizações que estavam para ali e previstas e que não fizeram e que deu grande qualidade qualidade de vida principalmente aos bairros sociais os bairros sociais viviam em guetos atravessados por autostratos nós fizemos algumas pontes que o Dunaio é dificulável é que é uma verdadeira ponte quando a gente diz fazemos pontos ah ou quando a gente diz que o António Costa tem imenso jeito para fazer pontos bom tem mas também fazer pontos numa cidade é mesmo isto nós unimos bocados da cidade que estavam completamente sem palavras com os outros ao princípio com um bocado de medo ui aqueles daquele bairro e agora já passei uns cães já correm já brincam já não sei fazer parte foi muito importante salvarmos alguns desses vales que são linhas d'água nós vimos a avenida do aeroporto o aeroporto está no cabeça a avenida do aeroporto é uma linha d'água que depois corria para uma coisa que se chama valo de montanha um nome de magnífico onde estava prevista uma urbanização e nós travámos essa urbanização e agora está um parque espetacular são 30 hectares ou 40 que liga depois onde é o Rock in Rio que é a legislação mais 30 fizemos 200 hectares nobres nas linhas d'água precisamente tentar salvar as linhas d'água não permitirem as construções e transformá-las em parque no fundo o que fizeram aqui no parque do quer dizer quem sabe destas coisas vê logo não construam e aí façam um parque ou jardim ao pé da linha d'água neste caso do rio o que está ali ótimo depois o que nós temos que é outro trabalho que se tem que fazer por exemplo hoje nós não podemos nadar no Tejo mas daqui a 10 anos tratado como tratamos do saneamento já se pode nadar no Tejo agora é importante nós tratamos do rio Hulo e de outros rios para que possamos nadar para que dá uma das ilhas como já se nadou pois que são coisas absolutamente fantásticas portanto o problema do saneamento também é absolutamente essencial e não há perigo para lavar ruas a água ninguém mexe nos hidrantes são coisas que são os serviços da Câmara que têm a chave é como aqueles dos incêndios não é? não tem uma torneira para as pessoas irem lá é uma conduta que sai no hidrante que está espalhada pela cidade a pessoa põe lá a mangueira no hidrante e rega as ruas em relação à rega foi por isso que precisámos o estúdio do Ricardo Jorge nós vamos tentar fazer não utilizar as regas por expressão só à noite e com alguma precaução portanto temos o estudo do Ricardo Jorge que evita todos esses eventuais todos e mais algum inventaram problemas quer dizer só mesmo estratosféricos mas pronto está resolvido e os parceiros são favoráveis falei dos transportes é o tempo mas eu disse que era o tempo agora entre o tempo que vai demorar nós vamos ter problemas problemas e vamos ter conflitos gerir numa cidade é conflitos nós sabemos este aqui era evitável mas agora é inevitável há bocado também estava a falar com o Sr. Presidente e nós estávamos a dizer o problema das árvores eu tenho discussões às vezes na mesma rua com o mesmo prédio a vizinha do resto do chardismo oh Sr. Presidente eu tenho aqui estas árvores que a gente não apanha aqui sol nenhum e eu não tenho não senhor apanha mais árvores que eu quero é a sombra e a gente está ali o que é que eu vou fazer há uma solução é pormos árvores que no inverno deixem passar o sol e que no verão façam sombra mas é uma coisa de conflitos eu não tenho propriamente uma questão para eu fazer ao Dr. Sá Fernandes eu sou professor aqui numa escola em São João da Madeira sou professor na João da Silva Correia e ao ouvir o que foi apresentado e muito bem apresentado de uma forma muito direta muito facilmente compreensível eu gostaria de deixar-lhe o convite se fosse possível não sei se costuma fazê-lo mas estava aqui e gostaria de saber que os meus alunos de Jograficar de 11º ano o pudessem ouvir falar porque não estou a ver aqui praticamente nenhum jovem daqueles com quem eu trabalho não é? e gostaria que os jovens de São João da Madeira pudessem ter oportunidade também de ouvir e gostaria de saber se estava disponível para ao longo deste ano letivo esperando que as coisas melhorem nesta questão da pandemia na questão do distanciamento na questão de ser possível por exemplo termos um conjunto de alunos lá no anfiteatro da escola João da Silva Correia pudessem participar por exemplo num dia relacionado com o ambiente com a escola verde com essa questão toda estou completamente disponível a coisa que eu gosto mais é a vida aos xílios e estar ao pé de nota nova é a coisa que eu gosto mais mas também aprendi imenso aquela eu não sei se o que aconteceu convosco o que aconteceu? esta coisa da pandemia aquilo é mesmo verdade houve uma altura que nós estávamos todos a escutar porque havia alerta porque havia muito menos bruto portanto a gente até escutava melhor e aprendi imenso a gente tem a Maria às vezes que estamos nesta lufa-lufa todos os dias isto foi uma chata mas houve coisas positivas e uma das coisas positivas foi escutar parar e escutar parar e escutar sim mas tenho todo o prazer podemos depois combinar isso depois o Sr. Presidente dá um telemóvel e o professor e tenho todo o gosto de ir cá mas não é muito enfim tínhamos de fazer um passeio aí pelo rio Ulo e por aí fora eu acho que é fechidade com o rio Ulo mas nunca às 3 da tarde foi o possível mas eu até fazia um desafio o Sr. Professor sabe que eu já fiz isso algumas vezes eu podia trazer também uma turma a qualquer lado de Lisboa e vinha cá e falavam uns com os outros era uma coisa giro depois podia-se fazer vice-versa eu outro dia em Lisboa estava com um daqueles que sabe tudo de pássaros e ele diz olha eu não sei o quê eu não via nada sou o homem que duvido não sei se ele habitava à mente mas duvido que não ele diz olha eu não sei o quê diz olha eu não sei o quê diz olha eu não sei o que mais eu lhe põe 50 5 e não estou a exagerar em Belém 50 pássaros diferentes piadas piadas com a volta que hoje demos no parque do há pessoas que de facto têm uma uma pacos muito parecidos ou ali coisas muito precisas neste parque do outro há duas coisas muito importantes que aliás falámos disso uma é que há uma espécie de arbustos que são de propósito que não são podados e que se deixam um só aquilo é é onde há a troca de biodiversidade o rebetal dizia-me assim se tivesse uma seara e uma mata onde é que achas que os animais vão e a gente não sabe responder é no meio é precisamente onde está a mistura dos dois que os animais se escondem e que ficam por ali escondidos a fazer aquilo que nós gostamos de fazer mas também a ir a guardar as comidas e outra coisa é a água a quantidade de de sítios para a água se reter para os pássaros beberem é de quem está sabe fazer jardim e isso também é uma aprendizagem muito boa porque os pássaros também gostam de ver têm de ver água e por isso é preciso haver zonas mesmo com climas quentes que tenham ali guardem e retenham água e às vezes basta a maneira como se forma que faz o jardim vou-lhe fazer uma pergunta de opinião sei que não é muito bem a sua praia mas cá vai o que é que pensa sobre a exploração do líquio em Portugal eu acho que há dois assuntos que têm que ser muito bem debatidos e aquilo que eu disse há pouco que nós queríamos fazer muito na capital verde que é dar sempre o elemento à outra parte para decidirmos é muito importante e eu acho que quer o líquio eu imagino um tipo de vírus eu imagino e uma pessoa tem que se for sempre num lugar do outro eu imagino ser um lavrador ali na Serra do Alvão com as minhas vacas uma vista bestial água a cair por ali fora e aparece lá uma empresa qualquer pá agora é muito importante para o país para termos que esbrocarem isto tudo aqui as vacas para melhor não ficarem aqui os terrenos também e tal e um gajo fica pá agora vou ficar sem as minhas vacas sem a minha vista trabalhei a minha vida toda para isto e mesmo aqui um tipo explorar isto e tal este tipo de coisas tem que se falar com as pessoas provavelmente são compatíveis o líquio vai ser fundamental eu acho que o líquio vai ser é uma riqueza que parece que o país tem provavelmente tem que haver exploração mas tem que ser falado com as pessoas e eu ainda estou com isto já ainda tenho este Nokia isto o líquio é fundamental para isto se falarmos de baterias o líquio também é é fundamental é não é portanto sim talvez pego o sítio mas é discutir com as pessoas não se pode ser arrogante nestas coisas mesma coisa com o hidrogênio eu acho que eu defendo o hidrogênio há 30 anos mas só agora é que eu tomei a consciência que se deve discutir melhor o assunto em termos económicos porque uma pessoa ter aquela coisa bom o hidrogênio não é na água o H2O se a gente conseguir se o hidrogênio pode ser uma fonte de energia em todo o lado isto não é uma coisa mais democrática não há cá árabes não há russos não há gineses todos podemos ter água não é hidrogênio não é agora estou a perceber que há tem que estudar economicamente o assunto mas eu acho que vai ser o futuro mas tem que ser melhor explicado tem que ser nós temos mesmo que ter a noção reparem que são cientistas a dizer o contrário são cientistas a dizer o contrário aquela questão das árvores que há bocado estava a dizer podia ser também uma discussão científica que era o cientista a dizer não, não por causa das ruas de calor temos que ter mais sombra ponham aves não é como podíamos ter o cientista exatamente a dizer o contrário também com um argumento importante para as alterações climáticas e para o combate das alterações climáticas e aqui no lítio e no hidrogênio eu acho que são duas discussões que se tem que ter mesmo a sério e acredito nas duas eu sou um talvez a querer que se faça mas acho que se tem que ter com grande participação e com grande discussão e dá sempre o argumento a outra parte o pior que nós podemos dizer em todas as discussões obviamente é a mesma coisa que acontece na justiça que eu me ensino que nós não damos o argumento a outra parte nós não conseguimos decidir e portanto ter uma atitude portanto não é assim porque é assim não pode ser não é e atenção dos outros lados estão cientistas não estão claro que são aproveitamentos políticos nisto e nós sabemos bem que a vida é assim e sabemos bem que as pessoas podem não gostar do homem ou não sei o que mas de facto a aposta no solar foi fundamental porque a discussão era igualzinha a esta da hora do hidrogênio ainda bem que se investiu do solar hoje o preço do solar está baratíssimo portanto não sei responder e confesso também é importante as pessoas quando não sabem responder dizer não sei responder mas eu acho que este ano vou saber responder em relação às duas porque espero que a conferência do hidrogênio seja muito elucidativa e espero que a conversa do lítio também seja muito elucidativa e portanto e a saber também escolher bem as pessoas vocês já devem ter ido a várias conferências normalmente quando uma pessoa vai a uma conferência está tudo do mesmo lado ou seja quando se vai a uma conferência e do ambiente nós estamos todos quer dizer ninguém está a discordar com o que as pessoas dizem e aqui em algumas matérias a obrigação é de facto porque ela é controversa darmos a discussão aos dois lados e depois decidimos portanto eu vou-lhe dar a resposta em dezembro provavelmente a conferência do hidrogênio a 3 de novembro e a conversa do lítio estou com problemas a arranjar o sítio está tudo a cortar-se nomeadamente os autarcas eu aproveitava se calhar para lhe deixar aqui pedir-lhe aqui um comentário disse várias vezes ao longo da sua comunicação que é essencial todas as pessoas tenham esta consciência porque isto é um trabalho de todos jamais pode ser só um trabalho de alguns e que para além de promover a participação e o envolvimento temos que trabalhar no sentido das pessoas se apropriarem nos espaços porque é com a apropriação que se chegou ao amor que é aquele que se reparte e que continua a crescer então qual é que acha que é a chave deste caminho para se trabalhar no sentido da apropriação da comunidade para esta missão que é de todos eu acho que o mais importante de todos é informar bem dar a informação toda por isso é que eu também acho que isto no litro do Eurogente temos que informar bem porque se não quer dizer vamos aqui eu próprio não sou candidista há mais de anos estou dividido portanto quer dizer se eu até acho que sou uma relativamente bem informada preciso de mais informação não é isso e acho que é o dever que se tem que fazer é que está bem informado portanto a base é informarmos muito bem as pessoas todas que sabemos como é que é decidir e informarmos tudo estamos a passear no parque e a informação das árvores ou aquela coisa que se aponta ao telemólogo do código QR não dá mas o seu dá isto dá o nome da árvore e além das ruas nós entendemos a pequena história de árvores onde é que veio não sei se a gente também está mas essa informação é bestial para a conversa é bestial para o ensino não é porque uma pessoa fica melhor informada e então fica com mais amor àquela árvore não é e depois e estamos a comunicar de forma sustentável que não precisamos de um papel a informação dá para tudo dá para namorar melhor dá para ter decisões melhores dá para se ficarmos mais ricos quanto melhores mais ricos e depois dá para defender aquilo que acreditamos eu tenho certeza que alguém que ponha o telemóvel numa daquelas árvores estrelas que existem no parque e ficar a saber mais daquela árvore não deixa seja a razão que for o senhor presidente da câmara ou qualquer dos seus vereadores arrancar aquela árvore certo não é até isso e a apropriação das coisas muito obrigada muito obrigada mais uma vez estou-me a repetir mas foi foi ótimo obrigado e aí Obrigado.